Convidamos a professora Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, ó divino pastor, volvemos os nossos pensamentos querendo alcançar-te, sabendo que as nossas são ainda emissões mentais tão limitadas, mas que com a ajuda da Tua misericórdia serão ampliadas, a fim de que possamos continuar viajando na Tua direção, sentindo as estrelas no firmamento, apreciando os céus sem nuvens, bordado de tal sorte, salpicado dessas estrelas que compõem o universo. Ó Senhor, queremos achegar-nos ao Teu coração, mas ainda temos os passos lentos, as decisões ainda muito limitadas, e a vontade muitas vezes aquém do que desejamos e precisamos para alcançar e compreender as dimensões que estão além de nós. Por isto, Senhor, nesta noite, queremos rogar-te, ó Cordeiro de Deus, dá-nos coragem e forças para vencer os empecilhos da caminhada e poder sonhar com essas estrelas do firmamento aonde o dia poderemos visitar. Permite que a mensagem da noite cale fundo nos nossos corações, estimulando as nossas almas a se erguerem na Tua direção. Vem ter conosco, Senhor, fica conosco, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. Estamos dando início, estamos conversando sobre o Espiritismo com Divaldo Franco e a nossa irmã Ana Guimarães, do Rio de Janeiro. O nosso programa é dividido em duas partes. A primeira parte é perguntas e respostas, que podem ser já enviadas aqui para a nossa equipe de apoio. Temos aí papel, caneta. E na segunda parte, damos continuidade ao trabalho com as respostas de Divaldo Franco e Ana Guimarães. Um anúncio, um pequeno lembrete a todos, que as nossas atividades da infância e da juventude e do grupo de pais já estão em desenvolvimento todos os domingos, às 9 horas. Ficam convidados aqueles que quiserem participar. Também teremos o seminário no dia 23 de março, no sábado, o seminário com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, a partir das 16 horas. Das 16 às 19h30. A palestra do sábado, de encerramento, sobre o mesmo tema, será realizada pelo Divaldo Franco. Então, ficam todos convidados e aqueles que quiserem participar desse seminário, as inscrições podem ser feitas no site da Mansão do Caminho. Também lembrando que o doutor Leonardo Machado, com o tema Jesus e Saúde, ele tem uma programação na TV Web Mansão do Caminho, todas as terças-feiras, às 20h. E também, Cristiano Ibeira, todas as quartas-feiras, às 20h, dentro do tempo da psicologia, na sexta temporada, transtornos mentais. Então, fica o convite aí para a nossa atividade, aqueles que quiserem participar nos assuntos da psicologia de Joana de Ângeles. Agora nós vamos passar a palavra, então, a Divaldo, para ele fazer um breve comentário sobre o lançamento de um livro. E depois eu vou convidar a Ana Guimarães para fazer a apresentação. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Umação do Caminho, a melhor do Brasil, nossos votos de muita paz. Hoje é uma noite de surpresas, porque nós vamos fazer o lançamento de uma obra escrita pelo nosso confrade Délcio, da cidade de Porto Alegre. Délcio é um amigo que nos acompanhou durante 40 anos nas viagens pelo Cone Sul do país, desde São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E ele teve o cuidado naqueles dias menos tecnológicos de gravar as palestras, os diálogos, as entrevistas que realizávamos em cada cidade que chegávamos. Posteriormente, uns 20 anos, ele teve a ideia de selecionar das palestras as histórias de que nós utilizamos para demonstrar os fatos apresentados teoricamente. E então, ele escreveu já quatro livros narrando ou re-narrando as histórias que apresentávamos, citando a fonte de origem, os autores e a aplicação da finalidade da história. Hoje, a nossa editora lança O Livro da Verdade Nada Se Oculta. É muito interessante o título, porque as histórias que ele escolheu sempre desvelam as verdades ocultas. Por exemplo, naquela oportunidade, todos sabiam que a montanha era sagrada e que aquela montanha era a portadora de um mistério. A pessoa que tivesse oportunidade de entrar nela seria abençoada pela fortuna. Ela se abria em cada cem anos uma vez e a pessoa que se adentrasse podia levar todos os tesouros que pudesse carregar. Certo dia, uma senhora muito modesta estava em volta da montanha sagrada carregando o filhinho e, de repente, com um estrondo muito grande, a senhora viu que a montanha movimentou-se e se abriu ao meio, fazendo que ela pudesse ver tesouros jamais imagináveis. Ali estavam reunidas as peças mais refinadas da arte universal. As pedras preciosas, os colares, ela ficou deslumbrada, adentrou-se e percebeu que podia separar ali o que fosse melhor para a sua vida. E, então, naquele afã de tirar o melhor, ela foi escolhendo anéis, pedras especiais, pérolas, a chamada pérola de Ofir, que é uma pérola consagrada pelo seu tamanho. E, então, ela foi enchendo os bolsos do vestido, levantou a saia, mas a criança que ela trazia no braço e pedia, então, ela colocou a criança no chão e continuou a reunir todas as gemas. Nesse momento, ela percebeu que a montanha estava se movimentando para fechar as portas. Ela põe mais alguns castessais de ouro, colocou e saiu correndo e a montanha fechou a porta. Somente abriria daí a cem anos. Ela estava infinitamente feliz. colocou no chão todas as joias e lembrou-se de que a criança ficou lá dentro da montanha. Então, de nada valiam aquelas joias, já que ela, por ambição, havia perdido o filho. Então, essas histórias têm um fundo de despertamento. Isso é para dar uma ideia. Essa, ele não transcreveu. É de autoria de Joana de Ângeles e está em um dos seus livros da série psicológica. Assim, nós lançamos em Curitiba no último fim de semana quando foi realizado o vigésimo encontro de conferências. Em conferência, ou melhor, em Curitiba, são realizadas anualmente conferências pelo Estado. E esta foi a vigésima sexta, portanto, vigésimo sexto ano. no auditório pós-pandemia, porque no auditório que era feito em São José dos Pinhais, dez mil pessoas, doze mil pessoas participavam das conferências. Então, se conseguiu um auditório maior que havia no Parque Barigui, um dos mais belos do Brasil. Um lago enorme. E a cidade praticamente no sábado e domingo, tomando o ar agradável do parque, que é também uma floresta. Nós tivemos no primeiro dia uma média de cinco mil pessoas. E no último domingo pela manhã, mais de seis mil. Como o edifício não é climatizado, imagina a temperatura deve ter subido um pouquinho para os 38 ou 40 graus. Em Curitiba, ele deve ter dado um aspecto de calor maior. Mas aquelas seis mil pessoas ouvindo a doutrina que estava sendo transmitida por várias emissoras locais e também pela televisão Bandeirantes, ficaram deslumbradas com o trabalho dos espíritas. Então, Joanes e Anjos também narrou a vida da grande trabalhadora do Evangelho, que foi Maria de Magdala, Maria Magdalena, a tradicional pecadora da cidade de Magdala, na Palestina. E então, nós lançamos o livro e foram vendidos mais de mil exemplares naquele dia. Foi lançada também uma campanha do Evangelho, porque nós estamos em dias horríveis e muitas vezes não sabemos o que fazer. Temos tantos e tais problemas pós-pandemia que nos sentimos aturdidos. Então, a FEP, a Federação Espírita do Paraná, lançou a campanha do Evangelho. A Federação Espírita da Brasileza fez preços especiais. O exemplar do Evangelho, dez reais. O que são dez reais. E a edição de luxo, uma edição maravilhosa, própria para isso. E foram vendidos cinco mil exemplares. Qual era o objetivo? Eu compro o Evangelho para doar a pessoa não espírita, porque o espírita invariavelmente tem o Evangelho. Então, para nós darmos a teus. e foi assim o tipo de um, de uma novidade, porque as pessoas avançaram. Todo mundo queria e vários comprar dez, vinte, um pacote de Evangelhos, uma caixa para poder distribuir gratuitamente. A Federação já imprimiu cinquenta e dois bilhões de exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos livros mais vendidos da literatura mundial em nosso país. Então, hoje nós estamos lançando o livro do Délcio, mas se alguém tiver interesse, vale a pena comprar um Evangelho. Quem não tiver o dinheiro, a gente empresta. E quem não quiser pagar, também fica pago por isso mesmo. Comprar um Evangelho e dar um amigo ateu, dar aqueles ateus assim, encostrados. Fulano, lembrei de você. Tom, não custa nada. Você pode também jogar fora, no lugar que eu veja, porque eu pego e passo ao outro. Era assim que fazia um amigo nosso no Rio de Janeiro. Então, estamos lançando hoje o Evangelho aqui, as histórias que nós narramos em várias palestras. E agora vamos à nossa noite fantástica de perguntas e respostas. vamos apresentar a nossa convidada, Ana Guimarães, e ela é natural da Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso, mas reside no Rio de Janeiro. E ela, junto com seu esposo, Geraldo Guimarães, já falecido, fundaram o Centro Espírita, o Grupo Espírita Caminho da Esperança, na qual ela atua há mais de 50 anos. Então, nesse momento, eu convido a Ana Guimarães para a sua apresentação a todos nós. Olá, amigos. Eu sou Ana Jaysi Guimarães, espírita já de um bocado de tempo. Sou dona de casa, mãe de família, apaixonada pelo espiritismo. que eu aprendi a conhecer um pouco de uma forma muito especial com o Divaldo Pereira Franco, por quem tenho uma profunda gratidão. Amo, admiro, respeito e acompanho, porque as suas pegadas deixam estrelas no chão. E, dessa forma, o espiritismo vai se sedimentando na minha alma. E, quando o pai me aposentar e eu retornar ao mundo espiritual, quero olhar para trás, ver tudo o que deixei e pedir a ele que me permita retornar para continuar sendo espírita. muito obrigado, Ana. Então, vamos aproveitar o momento. A primeira pergunta vai ser endereçada a você. É uma pergunta que vem da senhora Jurema, aqui no YouTube. Quais são as possíveis consequências materiais e espirituais para a pessoa que apresentou mediunidade desde a infância, mas que deixou de lado essa programação em relação ao médium, a ser médium? Mediunidade na nossa vida não é só um presente de Deus, é uma responsabilidade que a criatura assume perante si mesmo e perante as criaturas em geral. pode se transformar num instrumento negativo em sua mão, com consequências muito tristes para quem não a respeita devidamente e pode se transformar também num instrumento de tranquilidade, de paz, de harmonia e despertamento das criaturas, como representou nas mãos de Dona Ivone Pereira, de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de outros médiuns notáveis que deixaram após si monumentos de informações para o despertamento da criatura. Então, é uma responsabilidade muito grande e possivelmente nem todas as pessoas, os espíritas, conseguem entender devidamente essa responsabilidade, porque quando nos defrontamos com o médium, os pensamentos e os desejos das criaturas são seus gêneros. Uns desejam informações que venham ao encontro da sua curiosidade, outros desejam informações que venham ao encontro da sua saúde e dessa maneira cada criatura procura de uma forma. Nós, os espíritas, buscamos o médium, a mediunidade, para sedimentar em nós a certeza imortalista e a certeza de que não vivemos uma única vida, reencarnamos inúmeras vezes com o objetivo de evoluirmos. Obrigado, Ana. Divaldo, você poderia, sobre a ótica e a luz da doutrina espírita, explicar uma frase evangélica onde consta que deixai os mortos cuidar dos seus mortos? É uma frase de Jesus. Deixai os mortos enterrados seus mortos. Ele estava na pregação e então ele convidou um jovem para poder segui-lo. E o jovem disse, não posso porque eu vou enterrar meu pai. Nós podemos tratar esse símbolo para a nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos conscientes dos nossos deveres espirituais, mas deixamos para cuidar das questões da matéria, o prazer hoje, as alegrias de amanhã e postergamos essa oportunidade, como foi falado sobre a mediunidade. O que é que acontece com aqueles que tendo mediunidade não cuidam, ficam desequilibrados? É muito simples. se nós temos uma função orgânica e não usamos, perdemos a função. Então, nós que temos certeza da imortalidade da alma, temos a obrigação de cuidar dela, porque vai chegar o momento em que nós seremos espíritos desencarnados, porque espíritos nós somos encarnados, vestidos de matéria. Quando a matéria diluir-se, nós seremos espíritos livres, com grande cabedal para nossa existência. Então, nós deveríamos ser dinâmicos, não pessoas mortas espiritualmente. Eu percebo que, às vezes, as pessoas portadoras de mediunidade, eu não quero saber disso, mas não é uma questão de querer, porque as faculdades de que nós dispomos, independem de nós, elas são programadas no mundo espiritual e nós realizamos na Terra aquilo que é o efeito das nossas experiências do passado. Então, aqueles que vêm na mediunidade, vêm com uma tarefa ou missão, como queira, de fazer o bem, de renunciar às coisas materiais, de ser vítima, já que muitas vezes foi ao gozo, e de se preparar para a vida verdadeira. Dessa forma, não vamos nos preocupar com as pessoas ateias, com as pessoas de cinismo religioso, com aqueles que zumbam, não, eles estão dormindo, estão mortos, e vão despertar, e quando despertar lamentarão, enquanto a pessoa diz assim, não sei o que fazer, eu digo, vai aprender, porque todos nós não sabemos muita coisa, e tudo que sabemos foi aprendido, também é aprendida a lição de uma vida espiritual compatível para a nossa felicidade, então mortos daquela proposta do evangelho, são aqueles que estão distantes das lições de Jesus Cristo, que é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não por mim, então quem não está nesta visão, é uma pessoa morta, apesar de respirar, mas é uma pessoa sem ideal, que não tem objetivos superiores, e profundamente feliz, atormentada, cheia de conflitos, então a finalidade da nossa vida é vencer os conflitos, vencer os dramas, afinal, ser feliz na medida do possível. Obrigado, Divaldo. Ana, uma pergunta é do público, como um obsidiado, portador de toque e depressão, consegue se livrar da obsessão, como é que ele se livra dos pensamentos negativos, que tanto o atormentam? O exercício da evolução não é uma coisa simples, nem algo que se aprenda com poucas palavras, naturalmente quando trazemos uma anomalia, ela já está íncita na programação que nós vivemos no passado, trazemos as mazelas conosco, e elas vão aparecendo naturalmente à medida que vamos caminhando em nossa jornada. Os tratamentos vão dando oportunidade a que a pessoa reflita a respeito da sua situação e que outras pessoas colaborem também, porque todo doente é um profundo sofredor que merece e precisa de apoio. Naturalmente nós buscamos quando nos defrontamos com casos dessa natureza, buscamos conversar primeiramente com a família, suplicando, pedindo que a família trate com carinho, com respeito, com urbanidade, o companheiro portador da anomalia. E buscamos conversar também com o companheiro de uma forma bem afável, bem natural, para que ele sinta que ele não está sendo olhado como uma figura diferenciada no meio de outras pessoas, mas como uma pessoa que traz consigo alguma coisa que pode ser consertada naturalmente. E temos percebido que dessa forma as pessoas vão se harmonizando e aprendendo a conviver consigo mesmo sem revoltar-se ou sem envergonhar-se e naturalmente buscando dentro de leituras agradáveis, leituras que inspirem, que ensinem igualmente e vão aprendendo a se harmonizar. Naturalmente a gente não conhece totalmente a responsabilidade que traz a criatura que tem essas mas nós sabemos que o cuidado começa exatamente no momento em que aparece e que com o passar do tempo com a ajuda dos familiares com o esforço da criatura enferma ela vai conseguindo superar porque além de tudo nós sabemos que o pai não deseja o sofrimento e a angústia dos seus filhos pelo contrário prefere que com o sofrimento e as angústias ele aprenda a encontrar o caminho da felicidade e da paz. Obrigado Ana. Vamos agora ao nosso pequeno intervalo. Obrigado. 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 Obrigado.